lá, bibi, bibi, bibi. Chefe, o cara deixou, o cara gostou de mim. Bom, eu não acredito. Eu cheguei, Castro, meia hora, uns quarenta minutos depois dessa ocorrência. Demorou vinte minutos, eu entrei, peguei o revólver e saí. Tu dá ideia, irmão. Pergunta pro Tenente Veradino, agora, Capitão Veradino, pergunta pro Renaud, Cabo Renaud, que tá na guarda, lá na no BTA. Irmão, a gente não precisa perguntar pra ninguém, não, a gente conhece quem é quem. Cara, foi linda essa ocorrência, meu, linda, linda. Cabocano, cê já teve que lidar com algum vagabundo fora de serviço, assim, alguém querer levar uma, alguma treta, o cara quis levar uma com você na rua. Testar o sistema. É, testar a sua fé. Testar o sistema. Ou um cara normal, tipo, sei lá. Graças a Deus eu nunca, eu tive, eu acredito que eu ia ser roubado a minha motinha, eu tenho uma ratoeirinha azulzinha, pequenininha, humilde e tal, uma cento e vinte e cinco, Castro. Opa, é uma YBR. Parei uma uma vez voltando do BTA, parei na Alicanduva, farolzão com com radar. Tô lá parado a noite, né? Tô lá retrovisor patrulhando, daqui a pouco quando eu olho, aquele farolzão, aí eu falei, puta, será? Porra, mano. Parou do lado uma moto, não sei se era uma XR trezentos, é uma moto grande, com dois indivíduos. O piloto parou do lado assim, o carona assim, ó, carona parou, olhou e bateu no cara aí, vambora, que é lixo. Eu olhei assim pro cara, eu falei assim, mano, eu nem vi uma situação no, no, no polícia, eles pensaram que era uma cento e vinte e cinco do ano, pá. Porra, mano. Caralho, é bem assim, ó. Ó o balanço da moto. Aí o carona assim, ó, dá aquela arrumada aqui assim, ó, olhou. Não, olhou pra minha cara. Ele ia tomar um tiro na cara, mas se tá de sorte. E aí, 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 aí. Satanás que falou pra ele ir embora. E vambora, bateu no cara assim, e vambora, que é lixo. Porque a minha maltinha, onde que ela suja? Eu amo suja já pra isso. Exatamente, a minha também. E vambora, que é lixo. E aqui assim, ó. Porra, mano. Você me lembrou da história do que é lastre. O que é lastre? Um abraço, irmão, lá da quinta, na companhia, tá, tá reformado já. O filho dele tá no tático lá do 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 vinte e um. Ele falou assim que ele andava com uma uma daquelas da 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 não, não, aquela da da Suzuki lá. Intruder. Intruder. Ele tava com o intruder. Boa, hein? Aí ele falou assim que ele parou no farol e parou uma moto grandona do lado, né, meu? Aí ele falou assim que uma moto grande, não lembro e ele parou que intrudiu, os caras vieram roubar a moto e ele tava desarmado. Os caras roubaram a moto e foram embora. Eu falei, caralho, o que ela se deu sorte, ele falou assim, eu fiquei com vergonha, cara, os caras nem olharam pra mim. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Ah, nem olharam pra mim, falou, se eu tivesse armado, eu tinha matado os dois caras, cara. Os caras nem olharam pra mim, tipo assim, ah, essa porcaria aí. E é lixo, vambora. Não olharam pra mim assim, ó, Danilo, ó. O Danilo tá aqui, eu não vou olhar pra onde é dele, ó. Ih, vambora, é lixo. Olhando a moto, eu falei assim, pô, lixo, minha moto, caralho. Ah, cara. Ai, cara. Tenta a sorte, miserento.